Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, eu sabia, esse é o Minha Vida na Escócia. E você, quem é? Eu sou o Scott, e hoje com um visual um pouco diferente, sou de boné, estava com preguiça de pentear o cabelo, mas estou aí. É por isso, é? Então pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre coisas que nós gostamos na Escócia. Depois de fazer dois vídeos falando sobre coisas que nós não gostamos, hoje vamos falar sobre coisas que nós gostamos por aqui. Então, acompanha o vídeo aí. Então pessoal, a gente sempre fica conversando muito sobre coisas que nós gostamos aqui na Escócia, e do bate-papo, geralmente a gente indo para o trabalho, sempre fica batendo papo no carro falando sobre isso, e pensando em alguns vídeos para gravar para vocês. E essa ideia veio de um vídeo, desse bate-papo nosso, que a gente acabou meio que listando algumas coisas que nós gostamos aqui. E a principal para a gente, assim, o topo da lista, com certeza, é a coisa, deve ser o topo da lista da maioria das pessoas que estão aqui, né? Que é o que, Scott? É a segurança, né? Que a gente mencionou já em outros vídeos e continua sendo, não podia faltar nesse vídeo. Exato. Porque realmente é, assim, o topo da nossa lista, a segurança. Então, você poder sair, você voltar para casa a hora que for, e sem ter aquela preocupação de quem está perto, né? De você abrir a porta do carro, alguém vai vir te abordar ou não. Então, essa sensação de segurança que você tem, né? Isso é, sem dúvidas, o melhor daqui. É. Para quem não sabe, gente, eu sou carioca, então, eu nasci no Rio, morava no Rio até os meus oito anos, depois fui para a região serrana, mas voltei no meu ensino médio para o Rio. Então, eu fui acostumada a você estar em estado de alerta o tempo todo. Então, você sempre desconfia a pessoa que está perto de você, se é perigo, não é, quem parou do carro ao seu lado. Então, você fica nessa, nessa paranoia que não é legal, sério. Eu juro que quando eu mudei para a Escócia, eu demorei algum tempo, alguns meses, para eu me acostumar a sair desse estado de alerta, de relaxar, de achar que não, está tudo bem. As pessoas do lado não são uma ameaça para mim. Então, eu, quando você sai desse estado de, dessa alerta, é tão maravilhoso. Você não, começar a não desconfiar das pessoas e, ah, está só uma pessoa ali, né? Então, eu acho que isso para mim foi uma diferença, porque emprego, outras coisas, vem depois, sabe? Mas eu acho que a sensação de segurança é fundamental, pelo menos é para mim, é fundamental aqui. É claro, assim, principalmente aqui onde a gente mora, né? A gente sabe que cidades maiores, né? Tipo, Glasgow, Edimburgo, tem lá seus problemas também, né? Coisas que acontecem. Eu tenho amigos que tiveram experiências ruins em relação a isso. Mas não é uma amada, né? Não, é um tipo diferente, é. É furto. Você deu mole com alguma coisa ali, a pessoa vai. Tem muito roubo de bicicleta, você amarra a bicicleta, aí vem um lá, quebra o cadeado e leva. Então, tem muitas, muitas coisinhas assim. Assim, aqui onde a gente mora, é super tranquilo. O quintal é aberto, né? Tipo, nunca tivemos problema nenhum. Nunca, nunca sumiu nada o nosso quintal. E aqui o quintal é aberto, a gente foi viajado no passado. As casas todas aí, né? Todas são. Não tem muro, né? No geral, é uma cerca viva, no máximo. E o acesso é livre. Então, a gente nunca teve problema, né? E eu não conheço ninguém que teve problema por aqui também. Mas, é claro que em cidades maiores, você já não pode bobear tanto, assim. Mas, ainda assim, você tem uma sensação de segurança muito, muito maior do que uma cidade, até uma cidade pequena no Brasil, comparado, né? Uma cidade pequena. Aqui ainda você tem a sensação de segurança muito melhor. Sim, então, gente, pra mim, assim, o topo da lista de coisas que nós amamos na Escócia. Nem vou falar que gostamos, mas amamos na Escócia. É a segurança. Tá despreocupado. Outra coisa que eu gosto muito, particularmente, não sei se o Scott gosta tanto. Vou deixar você falar. Eu gosto muito. Eu vou dar minha opinião depois, vai. Eu gosto muito das estações bem definidas. Sério. Porque aqui que eu comecei a ver mais as estações e você realmente perceber que as estações mudaram. Quando o inverno acaba, gente, a primavera chega, você vê a primavera chegar, porque fica tudo muito florido, né? E você vê a primavera passar pro verão, você vê, porque esquenta um pouco, né? Então, a gente consegue sentir que o verão chegou. E agora, essa semana... Primavera pro verão, você sente? Eu não me desespero, não. Ah, não. Esquenta um pouquinho. Na primavera, realmente, assim, as flores começam a brotar, né? Nas ruas. Ah, no verão também dá pra sentir. Esquenta um pouquinho. Eu tô até agora esperando o verão chegar. E já acabou. Mas vai lá. E agora, gente, estamos nessa semana no outono. Gente, quando o outono chega, é assim, ó. Pá, de uma hora pra outra, todas as folhas agora começaram a cair das árvores. Começa a cair tudo amarelo. Laranja, né? Mais amarelado, laranja. Fica lindo. Então, eu gosto disso. E em breve vai chegar o inverno. Eu não gosto tanto assim. Mas é necessário pensar que logo em breve a primavera volta novamente. Gente, né? Mas eu gosto dessa... De a gente ver as estações mudando e você realmente aproveitar cada estação. Eu acho que no Brasil acaba... O clima é diferente, o clima é mais tropical. A gente não vê tanta essa mudança de estação. Eu não sei se dependendo da região do Brasil, né? Mas pelo menos eu não vi eu no Rio mudar tanto. Não, no Rio você acaba que não vê muito. É assim, ah, esfriou... É, a frente fria veio. Pô, tá um calor danado. A gente não via tanto. Mas essa questão de primavera, outono, você não vê muito. Verdade. É na estação do... Pra você ver, agora você acabou de sair. Como tá lá fora? Sim, fui colocar o lixo lá fora. O clicheiro vai passar amanhã, sete horas da manhã. E eu não quero levantar da cama correndo pra botar o lixo pra fora. Eu olhei ali, tá uns 6 graus que eu olhei no termômetro. Tá bem friozinho. O céu tá lindo, tá estrelado, tá assim... Tá limpinho o céu. Tá frio. É, gente. Pra mim podia ser verão o ano todo. Mas não. Porque ia ser menos frio. Então, pessoal, em breve, nossos vídeos externos vão começar a ficar mais friozinho. Mais internos. Mais branquinho. Mais internos. E vocês em breve vão ver. Eu vou gravar pra vocês também agora no outono. Amanhã, se eu for sair pra gravar, vocês vão ver já as folhas começando a cair das árvores e ficando um clima mais alaranjado da Escócia. Tá bom? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Você gosta? Eu gosto. Gosto de ver, assim, a primavera. É legal, assim, ver que tá... Tá saindo do inverno. Exato, é. Eu gosto quando eu vejo isso, assim, as flores brotando, porque me dá aquela esperança, assim, de conseguir... De aproveitar o verão. Qualquer hora, botar uma bermuda. Aposentar um pouquinho em casa. Por um dia, pelo menos, né? Então, mas isso eu gosto por aqui. Outra coisa que a gente gosta bastante por aqui é em relação ao trânsito, pessoal. Sério. E comparado ao Brasil, gente, isso aqui é uma maravilha. Porque é claro que em grande cidade o trânsito é mais confuso, as pessoas são um pouco mais, vamos dizer, agressivas no trânsito, né? Talvez em Glasgow, em Indemburgo. Mas, né, fora disso, gente, as pessoas são muito de boa no trânsito, né? Sim, no geral, sim. As pessoas são bem educadas em relação a isso. É tranquilo você, as pessoas te darem passagem, ninguém fica travando. É que é muito comum as pessoas simplesmente param o carro onde precisa parar, largou o carro ali, todo mundo, ninguém buzina, todo mundo espera, ultrapassa e segue a vida. Então, eu acho isso muito legal das pessoas serem bem menos estressadas no trânsito. As pessoas só não sabem, eu percebi aqui, que as pessoas só não sabem buzinar em relação, assim, a dar aquela buzinadinha de oi, né? Quando você tá passando, você vê alguém, você vai buzinar, você fala, ô, né, aquele oi, é um, pam, pam, né? Aqui o pessoal vai, pá, você leva um susto. Você fala, caraca, o cara só tá cumprimentando alguém que tá passando do outro lado da rua ali. Então, acho que o pessoal só precisa aprender, assim, o que é uma buzina de alerta e o que é uma buzina de cumprimento, né? Não, mas no geral, assim, as pessoas são bem tranquilas, né, em relação ao trânsito. São bem mais amigáveis. Porque no Brasil, gente, a gente sabe que a grande realidade é que muitas pessoas estão muito estressadas e se irritam por qualquer coisa, não sabem esperar, né? Então, acho que aqui as pessoas são muito tranquilas. E quando tem trânsito também, tipo, engarrafamento, né, por algum motivo, ninguém, todo mundo respeita, né? Legal, quando tem uma junção de uma pista com a outra, o pessoal vai intercalando, dando a vez, em vez de querer forçar e só prevalecer aquela linha, né? Não deixando ninguém entrar, não. Aqui o pessoal respeita muito essa intercalando, né? Então, isso é legal. Então, eu gosto muito disso aqui de forma bem geral, né? E o que é legal também aqui em relação ao carro? É que é obrigatório todo mundo ter seguro contra terceiros, pelo menos. Então, se você compra um carro, você tem que colocar seguro. A gente já falou isso também num vídeo sobre carro. E isso é muito bom. Isso eu acho legal porque no Brasil acontece muito. A pessoa bate em alguém e aí o cara não tem seguro. Não tem carteira muitas vezes. de pagar o conserto e você fica com o seu carro, né, amassado, tendo que arcar com o prejuízo que não foi sua culpa. Então, aqui não. Aqui, se alguém bater em você, só se o cara estiver muito errado mesmo, ele não vai ter seguro, mas provavelmente muito difícil, né? Mas, né, como todo seguro é obrigatório contra o terceiro, se alguém bater em você, então, não tem que se estressar porque o cara vai ter seguro. Provavelmente, né? É, isso aqui. Não, e até porque a polícia consegue checar se você tá com seguro no carro ou não. Se o seguro tá válido ou não. Então, a pessoa pode ser multada. Ou a polícia, né, verificar, vai parar a pessoa. Então, você vai ter que estar aí com isso em dia. É obrigatório. Então, geralmente, a pessoa anda direito com isso. Então, assim, as pessoas já são de boa no trânsito. Ninguém corre, ninguém fica estressado. Ah, sabe? Ninguém, todo mundo de boa. E todo mundo inseguro. Então, é bem mais tranquilo dirigir por aqui. Né, apesar da mãe inglesa... Só aprender a dirigir na mãe inglesa. Apesar da mãe inglesa, é bem mais tranquilo dirigir por aqui. Outra coisa é que é uma coisa que eu sinto muito, né, que eu gosto muito aqui. E eu sei que muitas meninas que estão do outro lado vão me entender. Esse assunto não é muito sobre eles, né, e mais sobre nós, né, sobre eles também. Né, né, mas em relação, gente, a assédio, né, eu acho que tenho certeza que todas as meninas estão do outro lado. Já tiveram alguma experiência ruim sobre assédio no Brasil, né, e aqui eu tive a experiência. Então, os primeiros dois anos que a escola sempre trabalhava, eu deixava as coisas na escola, eu sempre saia pra caminhar. Sempre, 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 sempre. Então, era uma forma que eu tinha de conhecer por aqui, pelas redondezas, conhecer várias ruas que eu não conhecia. E eu ia andando. E eu vim ainda com essa mentalidade do Brasil, de ficar preocupada e tal. Espero que outros meninas daqui tenham a mesma experiência que eu, né, mas eu nunca sofri nenhum tipo de assédio. No sentido de nenhum comentário maldoso, nenhum som, nenhum gemido, nada por ter passado na rua. No Brasil tem muito, assim, de se passar em obra, né, tipo, é bem conhecido, assim. É um inferno. Aqui, você passa em obra, tranquilo. Eu já tive a experiência uma vez de uma rua aqui perto de casa. Eu tava passando, gente, eu, sabe aquela coisa? Se eu entrando na rua, tinham três obras acontecendo na mesma rua. Eram vários homens trocando três telhados na rua. E por um instante eu pensei, eu continuo nessa rua ou eu volto? Falei, não, eu vou continuar. Gente, eu passei por uma rua lotada de homens e um monte de gente ali, e eu não vi nenhum tipo de comentário. E foi assim, eu me senti do outro lado. Tem muitas mulheres que podem, alguns homens podem achar que as mulheres gostam. Gente, as mulheres não gostam. Eu me senti tão feliz do outro lado quando eu passei pelaquela rua, porque eu não me senti em nenhum momento amedrontada por ter passado, né? Então, isso foi muito legal. Eu também já tive experiências de, no Brasil, muito comum a gente atravessar a rua. Quando a gente tá passando uma rua com outro homem na mesma calçada, a gente muda de calçada, né? E aqui, você pode passar tranquilamente todas as minhas experiências. Eu passei do lado de quem que fosse. Eu nunca ouvi nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de gemido, nenhum, nada. Então, isso foi muito bom, sabe? E eu já reparei também, eu estar numa situação atrás de um homem, e ele passar com outra mulher, não teve essa coisa de virar pra trás, pra olhar pra mulher, simplesmente se passaram. E isso, pra mim, como mulher, fez uma grande diferença, e faz uma grande diferença até hoje, né? Porque muitos homens acham que isso é legal, que, ah, que, ah, não, as mulheres gostam. Não, sabe? Isso não é legal e nenhuma mulher gosta. E eu já trabalhei, assim, em construtora, né? Porque tinha pessoas trabalhando ali, e perto da rua também. E se passava, realmente, o pessoal não mexia, sabe? As outras pessoas não mexiam, não falavam, não faziam nem comentário. Entre eles, né? Entre eles ali. Que, às vezes, assim, ah, não falou na cara, mas fez comentário, né? Mas, realmente, é uma coisa que o pessoal respeita bastante. Então, isso, sem dúvida, é uma coisa que eu amo aqui na Escócia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as pessoas que moram aqui na Escócia tenham os mesmos sentimentos que o nosso, né? Que também tenham tido boas experiências por aqui. E é isso, né? Ah, lembrando que são só algumas coisas que nós gostamos por aqui, tá? Porque tem muitas outras. Alguma coisa a acrescentar? Não, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E... Deixar o seu like. E também, assistir as propagandas também. Eu sei que as propagandas... É um saco eu ficar assistindo as propagandas que ficam passando aí no vídeo. Eu tenho certeza que vocês pularam as propagandas. Então, agora que o vídeo acabou, vocês podem botar pra tocar de novo e deixar rolando as propagandas. Você vai fazer outra coisa, mas deixa lá o seu vídeo, esse vídeo rolando, né? Na íntegra. Beleza? E assim serve pros outros vídeos também. Sempre que você pular as propagandas, depois deixa eles rolando aí. Isso aí, pessoal. E não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? Minha Vida na Escócia, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, beijo, pessoal. Até a próxima. E depois marca lá, assistir a propaganda. Um abraço.